A CIDADE NO BRASIL Nós mesmos devem estar viajando, quanto jovens negros assassinados serão necessários para construirmos Wakanda. Já temos um morto a cada 23 minutos no Brasil, isso não deve ser o suficiente. Quantas mães precisam chorar suas dores na tentativa de provar que seus filhos não eram traficantes, das balas perdidas, porém encontradas em corpos de homens negros. Eu me pergunto, o que eu preciso fazer? O que é preciso ser feito para construirmos Wakanda? É possível viver em paz em sua comunidade? É impossível viver em paz com sua família? É impossível viver em paz com a natureza? Também é impossível qualquer tipo de equidade política? Quantas periferias são necessárias para construirmos Wakanda? Quantas descobertas científicas precisam ser realizadas? Quantas medalhas precisamos ganhar? O que ainda temos que provar? Se nos desertos construímos impérios, nas savanas, universidades, sendo que nossa ancestralidade é a prova viva de nossa capacidade de invenção. E se toda a ciência foi nossa criação, quantas periferias serão necessárias para construirmos Wakanda? Quantas periferias, quilombos, sindicatos, partidos políticos, artistas, seja lá o que for, eu gostaria de saber quantos sarau de poesia, projetos sociais e eventos serão necessários para construirmos Wakanda? Quero saber o que é preciso fazer para construirmos Wakanda? Eu tô sozinho, quer dizer, eu tô sozinho, quer dizer, o que é preciso fazer para construirmos Wakanda? Um partido político? A cadeira da presidência? Uma revolução? Eu quero lhes dizer que eu estou aqui convocando vocês para construirmos Wakanda. Eu estou construindo Wakanda aqui, eu estou construindo Wakanda aqui. E vocês, e vocês, tão construindo o quê? Eu estava dormindo, com goma me chamou Eu estava dormindo, com goma me chamou Disse, levanta povo, cativeiro já acabou Olorum, vestes cósmicas, estampas de ouro Sentado em galáxias, observa, absorve, transforma as feridas profundas da diáspora Gerou a vida na imensidão aquática Mãe África, completa nossa existência Cosmovisões, afro-experiências Considando minha narrativa Elevando minha autoestima Conego em tantos pontos Espalhando pólen Simeando a flor da vida Numa frequência meditativa Ela é santa, minha medicina Aquele abraço forte, nunca mais me solte Preserve o mantra O que meu irmão Seja só Sem duro Como Podia Essa passagem Para uma jogada E vitórias em caú, 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 caú E serena, com a lenda de gentileza A gente nobre de favor Vidares de portos sobrevivam Sem respirar com a cara do sol A espécie humana na miséria delirá Marios positivos, enchufada de dados rolaços É gente de sonhos vazios Não somos maquinas, somos um cheque É ligado, passado, presente, futuro negro Mãe, África, não tem medo A gordura, muita febre, todo coma Espécie que enche esse planeta azul na Babilônia Escutamos o amor, outro fantômo Um gama-champo, um acessar Escutamos o amor, outro fantômo Um gama-champo, um acessar Escutamos o amor, outro fantômo Um gama-champo, um acessar O agulho, um gama-champo Procriar essa passagem para uma jornada de vitórias Sem calmo, um gama-champo, um gama-champo Vou me encercar com alerta de gentileza A gente nobre de favor Bloquear 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 A CIDADE NO BRASIL Zumbi, inocente, Marielle, inocente, estão matando gente, estão matando a negra gente Moa, inocente, George Floyd, inocente, Miguel, inocente, estão matando gente, estão matando a negra gente Todos os dias eu ouço relar, todos os dias é caro ou é fácil, todos os dias gente de poder com desfaz A CIDADE NO BRASIL Aí você será um de nós de verdade, me leia o curso de liberdade Moa, inocente, zumbi, inocente, maldi, inocente, estão matando gente, estão matando a negra gente Moa, inocente, zumbi, inocente, inocente, estão matando gente, estão matando a negra gente E estou aqui depositando toda a nossa fé em você E estou aqui depositando toda a nossa fé em você Nos atar o favor, reconhece que o medo me falou Moa, inocente, Marielle, inocente, zumbi, inocente, estão matando gente, estão matando a negra gente Olha aqui todos os dias eu ouço relar, todos os dias é caro ou é fácil, todos os dias gente de poder com desfaz Moa, inocente, zumbi, inocente, zumbi, inocente, estão matando gente, estão matando gente Em trajes que nunca dá para enxergar a verdade Ao clareza, apareça Com o discurso que a cinevax e a favela abrace Ai você será um de nós de verdade Me leia o curso de liberdade Inocente Inocente Valdir Inocente Estão matando gente Estão matando a gente Mariene Inocente Jorge Foz Inocente Miguel Inocente Estão matando gente Estão matando a gente Estou aqui deputando Com a volta da pele Você acha que é bom? Não salta o favor Eu conheci o dano de balão Inocente Zumbi Inocente Valdir Inocente Estão matando gente Estão matando a negra gente Olha que boa Inocente Mariene Inocente Jorge Floyd Inocente Estão matando gente Estão matando a negra gente Olha que boa Inocente Mariene Inocente Zumbi Inocente Estão matando gente Estão matando a negra gente Olha que boa Inocente Zumbi Inocente Valdir Inocente Estão matando gente Estão matando a negra gente Inocente O Emocente Inocente Usar Inocente Inocente E Inocente Inocente Então